Música Tudo bem com vocês? Pessoal que acompanha o canal Cainansel e que não acompanha, deixa aí aquele joinha, se inscreve no canal e comentem depois de assistir esse tutorial aqui, perfeito Então vamos lá, esse aparelho aqui é um Xiaomi Note 8, porém já me embati com o Note 8, Note 7 com esse mesmo problema Observem aqui, o aparelho no carregador funciona perfeitamente normal Deixa ele iniciar aqui para vocês verem No carregador ele não desliga, funciona perfeito E assim, a primeira coisa que a gente vai pensar é o que? Ah, o defeito está na bateria, porque se no carregador funciona, é a bateria que está com defeito, né? Mas não é bem assim pessoal Geralmente na bateria tem um resistorzinho, que a gente faz um jump e corrige esse problema Já fiz isso daqui bastante em vários celulares da Xiaomi Como também não só em Xiaomi, mas em Motorola também E ficou funcionando perfeitamente normal Observem aqui que estou ligando o flash, né? O aparelho não desliga com ele no carregador Mas vamos lá, vou puxar do carregador O aparelho já morreu, já desligou Então assim, se você tem um aparelho aí da Xiaomi que ele só funciona no carregador Que a logo, no caso, fica só reiniciando Mesmo fora do carregador E mesmo que você bota o carregador fixo só na logo Possivelmente pode ser ou bateria que realmente está com problema Ou o resistor da bateria Ou o button power também, né? Às vezes ocasionando algum custo que fica reiniciando o aparelho Nesse caso aqui, vamos dar início ao procedimento de abertura do aparelho Observem que ele só fica travado na logo Redmi, né? E não liga Mas se eu botar o carregador aqui agora, vai funcionar normal Vamos estabilizar aqui esse aparelho Vou passar um lacetzinho pra você Está corrigindo esse problema Tanto no Note 8 como em vários modelos da Xiaomi aí, tá bom? Lembrando que muito aparelho tem esse resistor da bateria Que você pode estar evitando, né? De botar uma bateria paralela, assim, pra o cliente, né? E vai ser bom pra você também Que você vai, assim, cobrar um certo valor Mas não o valor da bateria, lógico, né? Você tem que passar pra o cliente o que você fez no aparelho Fez o dinheiro pro resistor E você cobraria só por esse serviço mesmo Que explicaria o que aconteceu, certo? Pode fazer o jump aí sem preocupação nenhuma Já fiz em diversos aparelhos E aparelhos que tem vários e vários anos Que, né, já fiz e nunca deu nada Tá perfeito ainda Então vamos lá Vamos estar abrindo aqui o aparelho Eu coloquei na separadora Como vocês podem observar aqui, ó Separadora Assim que esquentar Volto já Pra gente abrir E solucionar esse problema Vamos aqui pra o procedimento de abertura Vamos aí pegar uma espátula Pode ser uma espátula plástica Pode ser uma metálica Pode Porém eu prefiro de plástico, né? Porque a tampa é de vidro E às vezes na hora de você abrir aí Você pode acabar quebrando Essa tampa Passa um pouco de álcool Usar o propílico Pra facilitar a abertura do aparelho E vamos passando aí, ó Dessa maneira Com muito cuidado, né? Pra não romper a biometria Que fica mais ou menos aqui O flat Passa um pouco de álcool Usar o propílico E também não passa demais Porque você pode acabar Enchendo, né? E acabar danificando a câmera aí Ó Vamos lá de novo Deu uma aquecida ali, né? Só pra facilitar a abertura Lembrando Tá ruim de sair Aquece de novo Passa de novo E aí vamos tirando aí Aos poucos Que vai sair muito tranquilo Lembrando, né? Pegou uma folhinha dessa daqui De película Repassando no lateral Sem enfiar por completo Ó Vamos tirando aí com cuidado Pra não quebrar a tampa do fundo Prontinho Saiu aqui Perfeito, ó Observem o que eu falei pra vocês, né? A biometria, no caso Fica aqui, certo? Só que o flat da biometria Ele fica mais ou menos aqui Nesse lado Por isso que é muito importante Você não inserir por completo Essa folha Por quê? Vamos lá Deixa eu tirar aqui a tampa Pra vocês entenderem O que é que eu tô falando Tirei aqui a tampa Quando vocês forem passando aqui Vocês passam sempre dessa maneira Por quê? Aqui você vai tá evitando De cortar um flat desse Se você pegar E inserir por completo A primeira coisa Você ia cortar O flat Outra coisa Biometria E assim por diante A gente poderia danificar Então todo celular Que você for abrir Trabalha com limite Vai dessa maneira aqui Perfeito Cheguei aqui Tive acesso ao aparelho O que é que vamos tá fazendo aqui agora? Vamos tá pegando E remover aqui Essa etiquetazinha, né? Da chave É aquele negócio Se vocês tiram Se vocês querem, pessoal Eu tiro aqui Porque eu não gosto De pegar E danificar essa etiqueta Eu gosto de colocar ela De volta no lugar Então eu passo um pouco De álcool isopropílico Pra mim depois Colocar de volta, né? É tanto que se alguém abrir Possivelmente pense assim Ah, o aparelho Realmente é todo original ainda Então Eu vou colocar essa etiqueta De volta no lugar Aqui agora Vamos tá removendo aí Cada parafuso Vamos remover aí Cada parafuso Tudo que você remover Deixa sempre próximo a você De preferência Pode colocar em cima da tampa também Vamos lá Fazendo aqui Todo o procedimento Não é muito complicado De abrir esses Note 8 Tomando sempre Cuidado, né? Na hora de remover Essa tampa aí Vai sair tudo tranquilo É mais ruim Quando você pega Um aparelho Que já foi colado Por um técnico Que passa muita cola Na tampa E acaba que você Vai ter mais um pouco De trabalho Pra remover Essa tampa aí Vamos lá Pronto Perfeito Vamos aqui agora Levantar essa parte plástica Vamos aqui tentar levantar Levantei Perfeito Vamos tá colocando aqui agora Um pezinho aí paradinho Pronto Aqui agora Vamos tá fazendo a remoção Da nossa bateria E vou mostrar pra vocês A possível solução De resolver esse probleminha aqui Vamos tá removendo aqui A bateria agora Sem danificar Pra fazer a remoção dela É bom aquecer em 100 graus Vamos esperar ali Mais ou menos Na separadora Uns 5 minutinhos Depois de 5 minutos A gente volta Depois de tá aquecido Pra gente remover E mostrar uma técnica Pra vocês aqui Como remove Sem tá dobrando a bateria Sem entortar Então com muita facilidade Vamos aguardar Esquentar em 100 graus Aqui agora Vamos tá Fazendo a remoção Da bateria Pra tá fazendo a remoção Depois de esquentar Durante 5 minutos Pegamos aí um álcool E vamos passar Nas bordas da bateria Dessa maneira De um lado A outro Vamos lá Dessa maneira aqui Pessoal Pronto Fez isso daqui Vamos vir agora Com uma espátula Certo E vamos vir aqui Na borda E vamos tentar levantar Tenta de um lado Tenta do outro lado Perfeito Vamos vir aqui agora E de leve Tomar cuidado Pra não romper os flats Muito cuidado Tentei levantar aqui Um pouco Inserir a espátula Venho agora Com um pouco De álcool Zopropílico Novamente Ó O que vai acontecer aqui Como tá quente E tá com álcool Zopropílico Vamos tá fazendo Aqui uma remoção Sem danificar a bateria Sem dobrar Então perfeito Pessoal Boa retiragem Fiz isso daqui Vamos tirar Da separadora Pra não ficar aquecendo Então Vamos agora Tá fazendo aqui O serviço De correção Dessa bateria O que é que eu vou fazer Aqui agora Vamos tá pegando E vamos ter que remover Essas duplas faces Aqui Aqui no caso Se você olhar A gente só conseguiu Tanificar Daqui pra cá E daqui Pra cá A gente vai cortar Aqui uns pedacinhos Pra gente Precisar Remover Essa dupla face Por completo Vamos lá Remover aqui E vamos Remover aqui Também Perfeito Essa dupla face Eu vou reutilizar Depois lá Eu tô aquecendo Aqui pessoal Pra gente pegar E ter acesso Justamente na parte Aqui de trás Da bateria Pra fazer a solução Dessa bateria Aqui Sem precisar Trocar a bateria Vocês vão ver Aqui que é um método Muito bom E espero Tá ajudando A cada um de vocês Se você conseguiu Pessoal Por favor Comenta aí Porque Não implorando muito não Mas É uma forma De contribuir Com o canal A gente faz Já o serviço Pra vocês Mostrando Ensinando E tem muita gente Que assiste Consegue Depois pula do vídeo E pronto Não faz mais nada Nem dá like Nem se inscreve Nem comenta Mas faça isso aí Se você conseguir Beleza Então vamos aqui Pegar e aquecer Um pouco da bateria Pra gente ter acesso Aonde a gente vai querer Pra mostrar a solução Pra vocês Vamos aquecer aqui Um pouco Só um minutinho Vamos agora Remover essa parte Da bateria Pra remover com facilidade Mesmo procedimento Pegar o álcool Apropílico aí Passei o álcool Apropílico Vamos ir com a pinça aqui Enquanto tá quente A gente consegue remover Com facilidade Com o álcool Apropílico Fiz isso daqui Vamos levantar essa parte Ó E a parte que a gente vai Querer ter acesso É justamente Essa parte aqui Galera Desse registrozinho aqui Certo Aqui a gente vai fazer Um jump Vou mostrar pra vocês Aqui uma forma De fazer um jump Bem tranquilo Certo Bem rápido mesmo Chegando aqui na parte Da gente fazer o jump Eu geralmente aqui Pessoal Pra fazer uma facilidade maior Eu vou estar utilizando Aqui uma malha De soldadora Se você é técnico E tem uma malha dessa Pode fazer esse procedimento Aqui que vai dar bom É bem melhor E bem mais rápido A gente vai passar aqui Dessa maneira Vamos melar aqui Certinho né Passar aqui do outro lado Perfeito Fiz isso aqui com a malha Agora eu vou estar cortando Aqui um pedacinho Lembrando que não precisa Acessar a malha não Viu pessoal Uma malha de soldadora aqui Você pode fazer um jump Com esse fiozinho aqui também Só que como esse fio aqui É muito fino né De alto falante Essas coisas Talvez aí como Esse resistor Ele passa uma certa corrente né Talvez aí acabe Torando futuramente Então eu passo a malha De soldadora assim Porque realmente eu fiz E nunca voltou Tá bom Fica realmente perfeito aí Deixa eu procurar aqui a tesoura Achei Vamos cortar aqui um pedacinho Perfeito Aqui agora eu vou pegar E vamos dar aqui Uns pontinhos de solda Justamente no resistor Pra ficar Mais fácil De a gente colocar né Essa malha aqui Dessa soldadora Como sabemos aí A malha Absolve muito rápido né A parte da solda Por isso que a gente vai soldar com ela Que vai ficar Uma maior facilidade Vamos lá Deixa eu pegar aqui a solda Vamos tá passando aqui agora Vamos melar aqui direitinho Pra facilitar hein Perfeito Fiz isso daqui Show de bola Vamos ir aqui agora Com o pedacinho Que a gente removeu Da malha De soldadora E vejam a facilidade Da gente fazer Esse jump aqui pessoal Facilidade incrível Só vou encostar aqui hein Vamos lá Na hora que eu tocar aqui O ferro já vai soldar Rapidamente Toquei Já foi Deixa eu tocar aqui Do outro lado Perfeito Aqui no caso O jump já tá feito hein pessoal Aqui tá bem soldado De verdade Ó Só conferir aqui Show de bola O que é que vamos fazer aqui agora Vamos tá pegando né E fechar a bateria Do mesmo jeitinho Que a gente achou Tá bom Pra não dizer Ah a bateria pegou E foi mexida Vamos fechar aqui do mesmo jeito E lacrar ó Lacrar aí do mesmo jeitinho Aqui pessoal Ó Perfeito Nem dá pra ver que a bateria Foi mexida hein Show de bola Vamos vir aqui agora No aparelho E vamos ver se o aparelho Vai ligar normalmente E se não vai desligar Eu não vou nem pular Essa etapa aqui do vídeo Vamos lá Pra vocês verem Que realmente deu certo Que eu não troquei a bateria né Que é a mesma bateria Porque as vezes tem aqueles pertinho Ah trocou a bateria É por isso que resolveu o problema Não Aqui a gente vai resolver o problema Sem trocar a bateria Vamos lá Vamos aqui aguardar o aparelho iniciar Já apareceu no meio Redmi né Vamos ver aí E olha que eu nem sei se vai resolver né Porque geralmente resolve Mas já tô gravando um tutorial aqui Porque se resolver Já vou ajudar vocês Ó Pelo menos já apareceu no meio UI aí Já tá iniciando normalmente Vamos só aqui aguardar um pouco Pronto Pronto O aparelho iniciou Vamos lá Vamos colocar aqui na parte do flash Vamos ligar Observem que aqui agora Já não desligou sozinho né Por si só Já é um bom sinal Na hora que já ligava pessoal Nem conseguia né Na hora que a gente tentava ligar Ficava só reiniciando E quando você botava no carregador Ligava Mas se você ligasse o flash E puxasse do carregador Sei lá Morria Já é barato de funcionar Então nesse caso aqui Funcionando perfeitamente Normal Se você realmente Conseguiu resolver esse problema aí Comenta Se inscreve Deixa o like Porque ajuda muito né O pequeno canal Ia crescer cada vez mais Beleza galera Então é isso aí Aqui agora no caso Só fechar o aparelho né E sucesso Porque Realmente o procedimento Foi concluído aí Aqui agora no caso Vamos tá pegando E fazendo a remoção de tudo É necessário vocês pegarem E passar dupla face Está bom Na parte da bateria Pra que venha fixar lá atrás Uma coisa que eu vou fazer aqui Que eu vi que é bem melhor né Eu já removei logo Essa dupla face Vamos remover ela logo E vamos colocar uma nova dupla face Por completo na bateria Vamos lá Perfeito Fiz aqui a remoção E agora vamos colocar A nossa dupla face Mesmo Pra ficar bem seguro Deixa eu pegar aqui uma Dupla face Vamos lá Pegar aqui a dupla face E vamos tá passando aqui De um lado a outro É muito importante Você passar essa dupla face Porque senão a bateria Vai ficar sacudindo No aparelho né Que a gente removeu a outra Vamos passando aqui Dessa maneira Perfeito Vamos passar aqui agora Do outro lado também Vamos lá E é isso aí pessoal Já conseguimos resolver o problema Espera aí que você esteja assistindo Pelo menos até esse momento aqui Porque tem muita gente Que conseguiu Já encerro o vídeo Já nem assiste mais Mas se você tá até aqui Até nesse momento Vocês estão vendo aí Todo o passo a passo Completo Do início ao fim De verdade Então assim Explicando também por aqui Enquanto eu tô colocando a dupla face Muita gente já pegava E substituía a bateria né Pensando que Ah vou trocar a bateria Mas o problema é que Quando você troca a bateria Pra você achar uma de qualidade É muito difícil né Então aqui a gente Reaproveitou a bateria Tá com a bateria original E corrigiu o defeito aí né Esse defeito de resistor Não vai dar mais Porque aquela solda ali pessoal Pra soltar Até hoje o tempo que eu faço Nunca soltou Fazendo no caso esse jump né Com a malha dessaldadora Que eu acho bem melhor aí Vamos lá passar pelo menos Aqui mais um pouquinho Perfeito Agora vamos tá colocando aqui A nossa bateria no lugar Inserir a bateria Colocar aqui os flats Tudo certinho Flat da bateria Dá um pressionado aí na bateria Pra fixar a dupla face E agora vamos tá removendo aqui Essa dupla face antiga Pra quando a gente for fazer a colagem Não ficar descolando Depois o aparelho futuramente Então vamos fazendo isso daqui Perfeito Vamos ir aqui desse outro lado Pronto Agora vamos partir aqui Pra esse outro lado novamente Fazer aqui no caso Toda uma limpeza E o bom é que o cliente Vai economizar bastante Não vai gastar na bateria E vai ficar ainda Com a bateria original Passando aqui Álcool isopropílico Nas bordas Pra remover essa cola Com mais facilidade É muito importante Você fazer aqui Toda a limpeza pessoal Não deixa nada aí De dupla face antiga Porque na hora que você for colar Se ficar uma dupla face Pode ficar um pouco mais alto Então é bom Você já Tá evitando isso daí Aqui aparentemente Todas as dupla faces Já foram removidas Vamos agora Tá colocando A tampinha aqui do aparelho Confere os flats Tudo certinho Agora é só encaixar o aparelho Novamente em seu lugar aqui Vamos colocar todas as peças Vamos travar aqui Tudo certinho Perfeito E agora vamos colocar Todos os parafusos Em seus lugares Lembrando né Que o parafuso preto Pessoal Sempre vai ser nesse lado aqui Deixa eu mostrar pra vocês Esse parafusinho preto aqui É nessa parte Tá bom Então faz isso daí É porque o que acontece Esses parafusos verdes São bem maiores né Então se você colocar Um parafuso desse verde E apertar muito Você pode acabar Danificando a tela Vamos lá Vamos colocar aqui Todos os parafusos certinhos Perfeito Tá quase lá hein galera Tô nem pulando a parte Do vídeo aqui Aqui agora Fazendo aqui A última conclusão Dos parafusos Pessoal Uma coisa que eu gosto de fazer É colocar uma etiqueta né Dentro do aparelho Pra gente pegar E se basear e se basear No tempo que a gente fez o serviço Se por acaso voltar algum dia Fazer o serviço de novo né Alguma outra coisa A gente sabe lá O que a gente mexeu Geralmente no aparelho né Então deixa eu colocar aqui A data de hoje 14 do 8 Aqui pessoal Pronto Toquei ali A etiqueta já vai grudar Grudou aí Certo? A etiquetazinha Sem excesso de cola Só pra ficar ali mesmo A etiquetazinha no seu lugar Vamos agora Tá pegando E passando a cola Na lateral pessoal Vamos passar aqui A cola na lateral Dessa maneira aqui Não precisa exagerar muito Na cola certo? Porque Algum dia Você vai precisar abrir Novamente o aparelho E também pra não dar trabalho Ao coleguinha que for abrir né Porque se você passar Muita cola Exagera aí Pode até quebrar tanto Então vou passar Dessa maneira aqui Perfeito Passar aqui mais um pouco Mais um pouquinho aqui Outro pouquinho aqui E outro aqui Pronto Agora vamos aguardar aqui Mais ou menos uns 2 minutinhos Pra cola secar né Um pouco E depois a gente vai aplicar Pra não ficar aquela amelação Toda de cola Vamos aguardar 2 minutos E volto já Pra gente colocar essa tampa E os elásticos Esperei aí O tempo necessário Da cola Secar um pouco né Vamos conectar aqui A biometria Ó Confere direitinho A biometria ok E agora vamos fechar O aparelho Coloquei a tampa Tudo certinho Detalhe Vamos passar aqui Os elásticos Ao redor do aparelho Vamos lá Passei aqui Passando aqui Desse outro lado Vai passando aí Subindo pessoal Dessa maneira aqui Perfeito O aparelho do cliente Tem um trinco Tem um trinco né No display Então não vou apertar muito não Pra não acabar Que esse trinco Venha Amanchar o display Do cliente Vamos passar aqui Os elásticos agora De baixo Para cima E agora E agora só esperar Pegar e secar né Como eu fechei aqui O aparelho Eu vou ligar aqui Novamente Só pra gente testar Ver se realmente Deu tudo certinho né Vamos aqui Ligar ele Tá aqui ligando Normal Vamos esperar ele iniciar Vou colocar assim Ligar o flash De novo Só pra vocês verem Que realmente O problema aí Foi solucionado Com sucesso hein Tá quase lá Passar o aparelho Iniciando aí Pronto O aparelho iniciou Vamos colocar aqui A senha Vamos ligar aqui O flash Vamos lá Flash ligado E observe que o aparelho Não desliga mais né Mesmo estando agora Fora do carregador Então é isso aí Se você gostou Não deixa o like Comenta Se inscreve Que ajuda muito Pra quem no canal E a crescer cada vez mais Valeu galera Um abraço Do Caio E o Certo 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 E o Certo